Oi pessoal, quero jogar um vídeo aqui rapidinho sobre como administrar o seu cartão de crédito para você crescer o seu crédito e sempre estar naquele parâmetro dos 30%. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como usar esse cartão de crédito para que você tenha um bom credit score, tá? Então, você vai escutar muitas maneiras diferentes de fazer isso, mas eu vou falar para você a maneira real, quero que você use esse sistema por um tempo para ver se o seu crédito não cresce, tá bom? E aí vem me falar se não cresceu. Eu duvido porque é assim que eu faço desde que eu virei gente aqui nos Estados Unidos. Então, é assim, o 30% é o total valor de todo o seu crédito devido, tá? Então, essa regra do 30% é se você precisa dever para o cartão de crédito. Se você não precisa dever, se você paga o seu extrato de cartão de crédito todo mês, não é necessário o 30%, porque o 30% é o parâmetro para você criar um bom crédito desde que você continue devendo para o cartão de crédito. Se você não deve, você não precisa prestar atenção nos 30%. Então, se você paga o seu extrato todo mês, o 30% não é uma coisa que você precisa se preocupar, porque as companhias de crédito estão olhando para ver se você deve mais de 30% do valor total de crédito que você obtém. Então, se você tem um cartão de crédito e o volume dele é mil dólares e você deve 300 dólares, você deve 30% dele. Se você deve 400 dólares, então você deve 40%. Isso é se você não pagou ele completamente quando ele é due, na data de vencimento. Se você pagou ele inteiro, você não deve nada, você deve 0%. Isso eu acredito melhor, tá? Então, até 30% do que você deve é onde você não deve passar desse valor para que o seu score seja um score bom, tá? Então, a pergunta é o seguinte, eu posso usar o meu cartão de crédito e estourar ele? Pode, desde que chegando no dia de pagar o cartão, você pague ele inteiro. Então, a minha regra que eu ensinei para os meus filhos que eu faço aqui em casa é o seguinte, eu vou usar o cartão de crédito, tá? Eu uso ele ao invés do de débito, para tudo, gasolina, compra no mercado, tudo, cartão de crédito. Por quê? Porque ele aumenta a minha visibilidade com questão aos lenders. Então, eu uso o cartão de crédito. Vou no mercado, uso, pago na hora. Vou no posto de gasolina, uso, pago na hora. Mas vamos dizer que eu quero fazer uma compra grande, uma coisa de mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares. Eu não vou ter o dinheiro na minha conta bancária nesse momento. Então, eu uso o cartão de crédito, eu não vou conseguir pagar ele agora. O que eu vou fazer? Eu vou transferir o dinheiro na conta bancária e aí pagar. Mas vamos dizer que eu tenho uma emergência grande e eu tenho que usar o cartão de crédito e não vou conseguir pagar ele até mais uns dias atrás. Eu não vou conseguir transferir hoje e pagar ele amanhã. Eu vou ter que esperar ele até o dia do extrato bancário, da conta, tá bom? Então, vamos dizer que hoje é dia primeiro, eu gasto três mil dólares no meu cartão e eu não vou ter esse dinheiro até o final do mês quando o cartão é due, o dia da conta do cartão. Eu espero até o dia da conta e pago esse valor. E isso não faz diferença no meu credit score, tá? O que vai fazer diferença é se chegar no dia de pagar o cartão, vamos dizer que é no dia 30 do mês, eu tenho que pagar esse cartão no dia 30, eu fiz essa compra no dia primeiro de 3 mil dólares e eu não vou ter esse 3 mil dólares no dia 30, então eu vou querer trabalhar esses dias para pagar o máximo possível desses 3 mil dólares. Se eu conseguir pagar até 70% do valor, deixar 30 passado, deixar 30 devendo para o mês que vem, aí eu estou tudo bem, porque é 30%. Agora, se eu conseguir pagar só 60% e deixar 40 devendo, aí eu estou extrapolando as regras dos 30%, tá? Então, se você está usando o cartão de crédito porque você não tem o dinheiro agora, que a grande maioria das pessoas fazem isso, né? Eu uso o cartão de débito, eu vou usar o cartão de crédito quando eu não tenho o dinheiro disponível agora. Tudo bem, desde que você pague 100% do valor devido no dia da fratura do cartão de crédito. Agora, se você não tem esse dinheiro quando chegar no final do extrato bancário, do extrato do cartão, você não tem como pagar, porque você teve que pagar uma coisa que você não tinha o dinheiro, você não conseguiu trabalhar para fazer esse dinheiro, tente pagar 70% do valor devido, deixar só 30 para trás para pagar na outra vez. Agora, se você extrapolar dos 30, aí você vai ser visualizado pelo lender como uma pessoa que não sabe administrar. 40%, 50%, 60%, você já não está conseguindo pagar o que você emprestou. E é ali que o seu credit score começa a diminuir, tá? Então, se você tem um cartão de crédito de mil dólares, pode gastar ele à vontade, desde que você pague ele inteiro ou até pague 70% dele no dia que está due, que for dever, tá? Se você precisar deixar esse dinheiro devido para o próximo ciclo, então deixe no máximo 30%, porque aí o seu score vai ser baseado no quanto que você deve. Se você não, se você está usando durante o ciclo, pode estourar ele. Pode estourar e gastar de novo, estourar, pagar, gastar de novo, estourar, pagar, gastar de novo, desde que seja no ciclo. Quando chegar no dia de dever o cartão, você quer pagar esse cartão no máximo possível. E se você tiver que dever para ele, deva não mais de 30%. É essa a maneira, não sei se isso fica melhor para você ficar mais esclarecido. Mas se você tem um cartão, estoura esse cartão, estoura esse cartão, mas paga. Estoura, paga, estoura, paga. Se você não tem o dinheiro na conta para pagar na hora que você gastou, então pague quando você tenha dinheiro. Se você precisar dever para o cartão depois do dia do extrato, deva não mais do que 30%. É essa a regra, tá bom? Espero que isso esclareça para vocês. Tenham um ótimo dia. Tchau!